E aí E aí E aí E aí E aí E aí É ok Abner Com a roupa de sair já pegando peso Abner Maluquice essa vem Não olha Os garrocha não entendem nada Os garrocha não entendem nada E aí 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 aqui. Eu me sinto maior pra teta. Amor, pelo amor de Deus. Dê um jeitinho aqui, velho. É assim que usa, assim, pegada padre. Como é? Essa mulher parece que ela vive aqui no Rio Grande do Sul. Olha pra ir, gente. A pose de maluquinho, né? É assim que usa, amor? Tá lindo, meu nene. É assim, é? É chiquezinho, meu nene. É, bate. Bate. Adoro. Achei da hora isso aqui, ó. Olha como o tempo tá aqui clarinho e são seis e dez da noite. Com certeza na Bahia já deve estar de noite, de boa, velho. Aqui tá fazendo maior sol. Seu que o senhor coloca um suquínio, um biquíni, ó. Rapaz, tem que respeitar, rapaz. Uma bonequinha de neve, é? É mole, velho. Rapaz, isso, rapaz. Eu quero. Joga neve aqui em mim, vai. Outra coisa que eu fiquei besta a primeira vez que eu vim aqui foi isso. Já são seis horas da noite e ainda tá dia. Primeira vez que eu vim era oito e pouca da noite e ainda tava o dia assim. Com essa claridade. Gente, eu tava aqui batendo uma foto de repente. Quase o coração pulou pra fora. Eu tava batendo uma foto. Tá vendo, né? De repente ele encostou aqui. Olha aí. A gente tá entrando aí daqui a pouco o restaurante top aqui, ó, gente. Que a gente vai hoje. Porto, cara de mal e navio, cara de mal, tá? Cara de mal. Já aproveita e me segue. Guru do sabor, tá? Vai no meu Instagram e me segue. Guru do sabor. Você, fofoqueiro, se não sabe escrever, usa assim, ó. Guru! Gente, olha que da hora esse bar, velho. Isso aqui é tipo uma TV, gente. Não são quadros, não. Eles falam. Olha isso aqui, mano. Olha que da hora. Mano, que bar louco, velho. Imagina o cara bêbado aqui, velho. Tá me procurando, velho? Eu tô mostrando pro pessoal aqui que lugar é isso, gente. Tudo muito temático. Olha isso, mano. Que faseado, velho. Gente, esse lugar que a gente tá aqui é a coisa mais linda. Quem vier aqui pra Gramado vem aqui nesse vazio, gente. Olha. Ali rola as apresentações. A decoração é linda. Tem uns lágros ali também que são lindíssimos. E aqui funciona na rotina de pizza, inclusive, hein? A pizza é maravilhosa. Gente, muito top isso aqui. Eu tô amando, tá? A galera já tá aqui já metendo bronca na pizza. A menina já tá... E aí, pai? Que bonito, velho. Ficou não. Você é bonito. Júlia já comeu 14 pedaços de pizza. Coitada, gente. Segundo pedaço ainda. E você, amor? Nenhum. Ah, o quê? Nenhum aí. Esse prato sujo. Olha o prato sujo denunciando. Angela comeu 17 pedaços, velho. Olha que lindo. Vamos expulsar a gente daqui. O que é isso, Angela? Hã? Alguma coisa o quê? Alguma coisa, uma sobremesa, alguma coisa pra mim. Você é muito enxerido na conversa dos outros. Ah, na sua, fica que nem Júlia. Olha, de boa. De boa, na dela. Olha os caras como ficam. Posso te filmar, mano? Larga o celular. Que olho bonito desse, rapaz. Que parada, mano. Larga o doce na pizza aí, rapaz. E Maria? É de que aí? É exótico que eu quero. Olha pra aí, gente. Salmão com não sei o quê e frutas do norte da Grécia. E aí E aí E aí E aí E aí É loucura, né, cara? Eu tô assim Abismada, Fui E aí Olha esse, cara. É esse?